E tomem cuidado, pois vazou tudo sobre o universo do novo game de Zelda Tears of the Kingdom. Microsoft faz uma jogada ousada e lança parceria com a Nintendo e Nvidia. E a Game Pass recebe novos games em breve. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais um X News Update da semana. Então, bora pra action! Pra vocês que já vão comprar e não se importam de gastar um pouquinho mais, poderão fazer sua pré-venda de Diablo 4 e já jogar no mês que vem. Tamo aqui na VGC Ninjas e essa notícia é pra vocês aí que já compraram o game e estão ansiosos pra jogar. Confirmado durante a IGN FanFest, o diretor de Diablo 4, Joe Shelley, disse a IGN que a beta do jogo acontecerá apenas alguns meses antes do seu lançamento completo em junho. O beta de Diablo 4 acontecerá de 17 a 19 de março para os jogadores que já encomendaram o jogo. E pra aqueles que ainda não fizeram, terão a chance de experimentar a beta do dia 24 a 26 de março. Então, basicamente é isso que vocês estão vendo aí na tela, ninjas. Pra vocês que já compraram, vão poder jogar logo no começo, ali no dia 17 a 19. E pra vocês que não compraram, mas querem experimentar Diablo 4, poderão jogar do dia 24 até o dia 26 de março. E talvez quem já comprou tenha outras oportunidades até junho, que é o lançamento oficial. Mas já deixa aí nos comentários se vocês vão jogar logo nesse começo, se vocês já compraram, ou se vocês vão esperar a open beta pra ver como realmente o game tá. Eu já tive uma palhinha do que esperar desse game, com certeza eu vou adquirir, mas eu vou esperar até o lançamento. Livro de artes conceituais e ilustrações de todo o universo do novo game de Zelda, Tears of the Kingdom, vazou na internet. Tamo aqui mais uma vez na VGC Ninjas, e olha, tomem cuidado caso vocês não queiram receber spoilers, pois a gente tá vendo aqui, o livro que acompanha a edição de colecionador pode conter spoilers. Então, pra você que não quer tomar spoilers a respeito do novo game de Zelda, tá pra jogar, já fez a pré-compra, tomem cuidado com o que vocês forem procurar por aí a respeito da temática de Zelda Tears of the Kingdom. Indo pra matéria aqui, embora o game ainda esteja há cerca de 3 meses do lançamento, o usuário do Reddit, Just Julian Nofik, postou imagens no domingo alegando que seu amigo havia enviado a ele uma olhadinha interessante em um livro de artes. Livro esse que estará incluído na edição de colecionador do game, e segundo o usuário tem pouco mais de 200 páginas. Embora a postagem original do usuário tenha sido removida pelos moderadores do Reddit, outras ainda permaneceram, e as imagens agora excluídas estão circulando nas mídias sociais e outros fóruns. Então, ninjas, tomem cuidado, tem muito spoiler de verdade, eu já ouvi alguns rumores acerca de alguns personagens que nem apareceram nos trailers, e que a gente estava realmente na expectativa se eles iam ou não aparecer, então tomem cuidado caso vocês aí estejam se planejando pra jogar. O novo Zelda Tears of the Kingdom, assim como eu, estou ansioso pra jogar, não quero tomar spoilers, então tomem cuidado também aí nos comentários pra vocês não tomarem nenhum tipo de bloco. Mas já aproveitando, deixa aí embaixo o que vocês acharam desse vazamento, isso estraga ou não a experiência de quem realmente quer jogar o game. E a Microsoft que não perdeu tempo e já meteu um contrato de 10 anos pra trazer COD pros consoles da Nintendo. Mais uma vez aqui no VGC Ninjas, e essa é uma notícia, e tanto hein, pra você que é nintendista ou mesmo tem um console da Nintendo ali, talvez como um primeiro ou um segundo console, de qualquer forma, vindo pra matéria, a Microsoft assinou um acordo legal obrigatório de 10 anos, para trazer COD para as plataformas da Nintendo, de acordo com a empresa do Xbox, seus compromissos anunciados anteriormente, agora aparentemente juridicamente vinculativos, incluem o lançamento de futuros jogos de Call of Duty, com recursos completos e paridade de conteúdo, no mesmo dia que o Xbox, caso sua proposta da aquisição da Activision Blizzard seja aprovada. Isso é muito importante, caso seja realmente aprovada Ninjas, esse contrato realmente se torna válido, e você aí que tem um Switch, estava ansioso pra jogar um COD no Switch, ou qualquer outro game que seja da própria Microsoft, fique feliz, pois isso pode realmente acontecer Ninjas. E isso se confirmou por meio desse tweet aqui, do Brad Smith, e o que ele disse? Agora assinamos um contrato vinculativo de 10 anos para trazer jogos do Xbox para os jogadores do Nintendo. Isso é apenas parte do nosso compromisso para trazer os jogos do Xbox e títulos da Activision, como Call of Duty, para mais jogadores em mais plataformas. E isso, Ninjas, é aquela estratégia de mostrar realmente para os órgãos reguladores, que estão causando, de certa forma, um alvoroço e problematizando a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft, de que a Microsoft realmente não vai deixar o COD como um jogo exclusivo da plataforma, e vai permitir com que outros usuários e jogadores joguem agora também no Nintendo Switch. Mas não foi só com a Nintendo, Ninjas, e a Microsoft também meteu um contrato junto à NVIDIA. Estamos aqui no Polygon, esse daqui, Ninjas, Microsoft assina um acordo com a NVIDIA para trazer jogos de PC do Xbox para o GeForce Now. GeForce Now não pegou tanto aqui no Brasil, por conta de vários fatores, mas por meio do Game Pass via cloud, isso pode ser o futuro para você que utiliza o GeForce Now, ou mesmo que mora fora e quer utilizar os jogos da Microsoft dentro dos seus consoles da NVIDIA. Eu trouxe recentemente aqui no canal Ninjas um vídeo falando a respeito das empresas que foram questionadas a respeito da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Três das seis empresas são ali um pouco contraditórias em relação a COD ser exclusivo, ou mesmo a Microsoft ter uma robusta estrutura a respeito de cloud. E agora, Ninjas, isso é muito interessante, como a gente está vendo aqui, Microsoft expande sua oferta de jogos baseados em nuvem em batalha pela aquisição da Activision Blizzard, ou seja, ela está tentando expandir as formas como ela realmente pode mostrar para a indústria e para os órgãos reguladores de que ela não está brincando com relação a essa aquisição e que ela não vai fazer o mesmo que ela fez com a Bethesda, fazendo com que os jogos da Bethesda se tornassem exclusivos da Microsoft. Enfim, é uma estratégia, tudo isso pode mudar após uma compra, assim como a gente vê muitas vezes a troca de um presidente, né, que muda tudo que o outro fez, talvez essa mudança pode vir também a acontecer dentro da Microsoft, posterior a essa aquisição, e é algo que os órgãos reguladores vão ficar com bastante atenção em cima. A Microsoft e a NVIDIA fecharam um acordo para trazer os jogos de PC da fabricante do Xbox para os serviços de jogos de nuvem do GeForce Now. Anunciaram as empresas em conjunto na terça-feira, o acordo também trará jogos da Activision Blizzard, incluindo franquias como Call of Duty para os serviços de jogos de nuvem da NVIDIA, caso a proposta da aquisição da Activision Blizzard seja aprovada. Então essa é realmente a estratégia para tirar para todos os lados, fechar todos os contratos daquilo que ela sugeriu que iria fazer, dessa vez ela está realmente falando, não, vou fechar o contrato, são 10 anos, a gente compra, passou 10 anos, a gente tira exclusivo, tira e coloca como exclusivo. Pode ser uma possível estratégia da Microsoft para fazer isso com o mercado. Aprovando a compra, 10 anos é rapidinho para uma empresa que já está aí há muitos anos no mercado. De qualquer forma, ninjas, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa estratégia da Microsoft em já fechar esses contratos, mesmo que a negociação ainda esteja em andamento. Lembrando que isso pode não acontecer e talvez esses contratos literalmente morram pelo caminho, mas já deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. E aí ninjas, notícias densas ou está dando para entender? Se você está curtindo esse vídeo, já manda um shuriken nesse like, e claro, se estiver curtindo o conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Ainda sobre a Microsoft, mas dessa vez são as novidades imperdíveis que chegam ao catálogo da Xbox Game Pass. Estamos aqui no Xbox Wire Ninjas, o blog oficial da Microsoft e ninjas, os games que estão chegando dessa vez ao catálogo da Game Pass. Se você joga no PlayStation, confere o card aqui em cima com os games que chegaram este mês ao catálogo da PS Plus Extra e Deluxe. Lá eu trouxe todos os games que vocês podem jogar no console vizinho a partir de hoje. E agora para o Xbox Game Pass, os games que vocês já podem jogar, é o Atomic Hearts para Cloud Console e PC. Esse que é um game que está fazendo um enorme sucesso entre todos os gamers que estão jogando. E chegando em breve no dia 28 de fevereiro, Merge and Blade para Cloud Console e PC. Ainda no dia 28, temos Souls Hackers 2 para Cloud Console e PC. E lá para o dia 2 de março, Fórmula 1 2022 chega para console e PC e também no EA Play. E um dos games mais aguardados que chega no Day 1 da Game Pass é o Alone Fallen Dynasty, em que vocês poderão jogar via Cloud Console e PC. Este que é um game que segue a mesma pegada de Nioh, já que foi feito pela Team Ninja. Mas agora se passando na Dinastia Han na China. Infelizmente, como todos os meses, alguns games estão deixando a Game Pass. E os games aqui em questão é Alien Isolation, Crown Trick, Dragon Ball FighterZ, Farshanning Tides, Lightning Returns Final Fantasy XIII, Madden NFL 21 e Octopath Traveler. Infelizmente, esses são os jogos que estão deixando a plataforma. E caso vocês queiram jogar, obviamente, vai estar com desconto. Então corre lá para vocês não perderem. E a princípio, esses são os games que vão chegar a Game Pass a partir aí dos próximos dias. Se vocês vão jogar algum deles, já deixa aqui nos comentários. E assim que a gente tiver mais informações e novidades, eu trago para vocês aqui nesse quadro X News Update da Semana. E essa é para ficar feliz, principalmente para vocês que gostam dos jogos da Nintendo. Já que segundo Shigeru Miyamoto, a Nintendo sempre está trabalhando em um Super Mario. Nem já estamos aqui na Eurogamer e essa notícia é um tanto quanto interessante, já que Super Mario a gente teve realmente um novo foi lá. O Super Mario Odyssey lançado em 2019. Depois a gente teve um stand-alone de Super Mario 3D World Bowser's Fury lançado em 2021. E até o presente momento a gente não teve muito mais Super Marios, a não ser aquele Super Mario 3D All-Star, né? Que foi relançado, a coletânea com os três jogos. E depois disso a gente não teve muito mais. Super Mario Maker também a gente teve, mas se não me engano foi um relançamento lá do Wii U. E até a gente teve o New Super Mario Deluxe, que foi relançamento também do Wii U. Enfim, a gente já não tem um Super Mario há muito tempo. E Super Mario, ninjas, geralmente se lançam junto com um novo console da Nintendo. Então fica o questionamento, será que a gente vai ter um novo console chegando por aí, sendo anunciado talvez esse ano, com um possível novo Super Mario? Isso é realmente de se questionar. E aí, ninjas? Aqui na matéria, em conversa com a IGN, Miyamoto foi questionado sobre possível anúncio de um novo Super Mario para coincidir com um novo filme, ao qual respondeu que tudo é revelado no seu devido momento. E aí você já fica meio como assim, mano, beleza. Vamos ter um novo filme de Super Mario, eu com certeza vou assistir. Mas o que o Shigeru Miyamoto disse à IGN é um tanto quanto interessante, se liga só. Estamos sempre trabalhando em Mario, por isso, quando chegarmos ao momento de podermos partilhar informações, assim o faremos. E basicamente foi isso que o cara disse, literalmente que eles estão sempre trabalhando em algum tipo de Mario. Seja um jogo, seja um filme, uma adaptação, seja um remake. E fica, obviamente, isso seja ninjas, ele não falou seja um jogo ou coisa do tipo. Isso é um questionamento que a gente, como fã, como gamer, ansiados por um novo Mario, obviamente ali ficamos na expectativa de realmente ter um novo game, uma DLC, uma participação, uma aparição, seja talvez como aquele game feito pela Ubisoft, Sparks of Rope, que faz parte do universo ali de Mario, junto com os jogos da Ubisoft. Mas, enfim, de qualquer forma, significa que a Nintendo está sempre pensando em possibilidades de um novo Mario. Afinal de contas, a indústria precisa se alimentar de novos conteúdos, e não só retroalimentar de conteúdos que já foram lançados, se é que vocês me entendem. De qualquer forma, deixe aí nos comentários quais são as teorias de vocês a respeito dessa declaração do Shigeru Miyamoto. E aí, dias, essas são as principais e mais importantes notícias dos últimos dias a respeito do mundo dos games. Se vocês gostaram, não esqueça de mandar um shuriken nesse like, se inscreva aqui também no canal para vocês acompanharem sempre todas as novidades, e claro, também compartilhe com seus amigos. Aproveite para entrar no nosso canal direto do Telegram e receber vídeos como estes em primeira mão. E agora, confira um desses outros dois vídeos com os jogos que chegam ainda este ano, e também os lançamentos do mês de fevereiro. Então, vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!